A forma que Deus está usando para acordar os que estão dormindo é por intermédio da palavra a palavra é a maior profecia de Deus para as nossas vidas porque na palavra está a verdade e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus é tempo de firmarmos na palavra é tempo de nos colocarmos na palavra é tempo de pregarmos a palavra é tempo de vivermos a palavra é tempo de alimentarmos da palavra é tempo de anunciar a palavra e deixar o poder da palavra fluir em nós